Vou ser folgado viu, se liga, posicionamento de rato de cachorro Aí ó Caralho, matou, matou, matou o cheiro Tá bom, tá bom o que é mais, ainda tô com o cronômetro up viu, ainda tô com o cronômetro up viu Pode levar a torre aí, tá bom o que é mais